Olá, meu nome é Diego Duda, sou ator e professor de interpretação formado pela Faculdade de Artes do Paraná e no Grupo MGT eu trabalho como gestor internacional e professor também. E vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre como se comportar numa seleção, seja ela uma seleção do Grupo MGT ou qualquer outro tipo de seleção, como por exemplo um teste pré-comercial. É importante quando você vai conversar com aquele que está te selecionando ou olhando pra você, que você não fique com medo ou com vergonha. É muito comum que os candidatos ou candidatas comecem a ficar com o corpo mais encolhido, falando baixo. Isso demonstra pra quem está olhando pra você que você não tem segurança, que você tem medo daquilo que você está fazendo. E se você quer ser um ator ou uma atriz, a última coisa que você deve demonstrar é que você tem vergonha de fazer o que está fazendo. Então relaxe, olhe pra câmera e sorria. Mostrar tranquilidade é uma das melhores coisas que você pode fazer. Muitas vezes a sensação que você passa de segurança é até mais importante ou tão importante quanto a maneira como você interpreta. Tá bom? Então essa é a dica de hoje e fiquem de olho que a gente vai mostrar mais dicas em breve. Muitas vezes promessas... Muitas vezes... Muitas vezes promessas... Muitas vezes... Muitas vezes..